Com o Wagner Freitas, Stanley Gaskin, Wagner presidente da CUT nacional e o Stanley dos trabalhadores da indústria e comércio dos Estados Unidos e Canadá. E alimentação. Isso, e alimentação. Então sejam bem-vindos. Obrigado. A nossa militância está toda na manifestação hoje do 30 de maio, que também é importante, mas também mantemos a vigília. Então bem-vindos e por favor contem-nos. Como foi a visita? Olha, o presidente continua absolutamente não aceitando essa condição injusta que coloca ele de preso político. Lamentavelmente é a terceira vez que ele vem aqui. Eu espero que seja a última. Que o presidente seja libertado, que é isso que ele clama. De novo dizendo mais uma vez que a perseguição política da Lava Jato, perseguição política do Sérgio Moro, que a burguesia brasileira mantém o Lula preso porque sabe que ele será eleito presidente da República. É por isso que ele está preso. Ele faz questão que eu demonstrasse para vocês a indignação. Ele continua perguntando para o Sérgio Moro. Sérgio Moro, qual é a prova que tem que eu cometi algum equívoco? Porque se eu cometi algum equívoco eu devo pagar. Mas até agora eu já estou aqui há um ano e dois meses e não há nenhuma prova. Então o presidente continua, e nós continuamos dizendo, qual é a prova? Qual é a prova concreta? Claro que não tem, porque o presidente é inocente. Ele está preso, politicamente preso. É isso que ele faz questão de passar como expressão para a sociedade brasileira. E que pode contar com ele, que ele vai lutar a vida toda dele para provar a inocência dele, para sair daqui e lutar para que o povo brasileiro seja libertado desse governo que está aí tirando o direito. Presidente, eu fiz um relato para ele do nosso dia de manifestação hoje, que foi muito bom, muito grande, muito importante, capitaneado pelo povo da educação, pelos estudantes, pelos trabalhadores, e que nós estamos rumo a uma greve geral muito forte no dia 14. Eu disse, o presidente, ele confia muito nisso. Que a greve geral venha para barrar a reforma da Previdência, porque esse governo que foi eleito aí pelos banqueiros é para entregar a Previdência para a mão dos banqueiros, o presidente sabe disso, né? E acredita que a gente possa fazer um enfrentamento para os trabalhadores não serem prejudicados e deixar de ter sua aposentadoria. O presidente mandou uma mensagem de esperança e de indignação. Nós temos que continuar fazendo enfrentamento e lutando aqui. E que o presidente não quer, pura e simplesmente, a liberdade do presidente. O presidente quer que seja provada a sua inocência, porque inocente como ele é o povo brasileiro, vítima deste governo e dessa operação que foi construída para entregar a economia brasileira na mão da economia internacional, acabou com toda a indústria brasileira, a operação Lava Jato, e que construiu uma mentira que o traz preso até aqui, preso político. Então essa é a grande mensagem que o presidente quer dar. Uma é de força, de continuar lutando, e outra é que ele é um preso político, não aceita a injustiça e quer sair daqui se for inocentado e porque ele acha que o povo brasileiro precisa dessa condição para a gente poder se libertar do que está acontecendo aqui com ele e com o povo brasileiro lá fora. Então eu saio de novo aqui com muita esperança. O presidente nos dá muita força cada vez que a gente vem aqui. Não é fácil ficar um ano e dois meses preso e ter essa lucidez que o presidente ainda apresenta, de cabeça erguida, de não curvar o pescoço, de não curvar a coluna, de não aceitar essa condição de preso político, de saber que é injustiça e continua perguntando, cadê a prova? Onde está a prova? Porque agora, inclusive, o sítio que dizem que ele é dono acaba de ser liberado para ser vendido. Se pode ser vendido é porque ele não está vendendo, é porque ele não é dono. O apartamento que nunca foi dele pode ser colocado em transação imobiliária. Então também não é dele. Então qual é a prova que existe quanto presidente que não seja a questão política de mantê-lo aqui pela condição que ele tem de ser a liderança e a esperança do povo brasileiro? E nós estamos prometendo para ele, como a gente sempre fez, continuar enfrentando a luta aqui fora para barrar a reforma da Previdência, defender os trabalhadores e liberdade do presidente Lula. e a gente acaba com Lula livre. Lula livre é a palavra que todos nós empolga, é uma campanha internacional que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ser vitorioso. Mas não só Lula livre. Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Estão aí? Bom, basicamente para a segunda, que o Wagner colocou com muita eloquência, é o seguinte, eu estou aqui para trazer toda a solidariedade da minha organização, que representa 1 milhão e 300 mil comerciários, trabalhadores e trabalhadoras da indústria alimentícia, dos Estados Unidos e do Canadá, também afiliada às centrais sindicais dos Estados Unidos, a FLCI, que representa mais de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, nos Estados Unidos, e também a CLC, Congresso Trabalhista Sindical Canadá, que representa milhões de trabalhadores e trabalhadoras canadenses. E também emitiu uma mensagem de solidariedade do movimento sindical internacional, da central, da central, de todas as centrais, que a CSI e também das federações sindicais globais. E que a mensagem que foi muito evidente para mim é exatamente isso, que é que temos que continuar com a campanha de Lula livre, temos que manter isso incansavelmente, mas também temos que incluir, a mensagem, nós, como os internacionais, que Lula é inocente, que essas sentenças são injustiças, são perversões de qualquer norma da justiça internacional. Então, isso significa também, não apenas advogando, que é a libertação do Lula, que todos nós queremos, mas também confrontando essas entidades, poderes de injustiça. Então, isso que tem que ser nossa meta, nosso dever. Então, eu, para mim, é que isso foi momento especial, foi a primeira vez que eu fiz essa visita a ele na prisão. Agora, espero que seja a última vez, também, mas a minha relação com o presidente vem de anos atrás, em 1981, quando eu fazia parte de uma comitiva de solidariedade de outro sindicalista americano, e dois alemães, estamos aqui para solidarizar com Lula, quando ele foi condenado, e eventualmente inocentado, pela justiça militar, por conta da liderança da greve, em grande ABC, em 1980. Mas, como eu falei, na vigília, em julho, quando eu estava aqui, que ele tinha, ironicamente, mais liberdade naquele momento do que ele tem agora. Então, temos que garantir essa liberdade, mas também temos que mudar a narrativa internacional e demonstrar que tem as provas, tem as provas, que ele é inocente. Qual é a prova, Amor? Mostra as provas. Vai, vai, Guilherme. Qual é a prova, onde tem a prova. Mostra as provas. Se não tem prova, vamos parar com essa condição de preso político e libertar o presidente, porque ele é inocente. O presidente Lula falou alguma coisa sobre a greve geral do dia 14? Tem muita expectativa. Nós dissemos para ele a construção da greve geral, que está sendo feita todos os dias, pelos sindicatos, movimento social, movimento estudantil. Vai ser uma greve bastante bem construída, como foi de 2017, e que fundamentalmente é para barrar a reforma da presidência, a não-previdência. Não deixei que metam os direitos à mão da nossa aposentadoria. E também é verdade que o Lula Livre também é uma bandeira importantíssima na construção dessa greve. Porque Lula Livre significa o principal lutador que nós temos para estar fora da cadeia, junto com os trabalhadores, lutando pelos direitos deles. Lula tem que estar livre, primeiro porque ela é inocente, mas mais porque ele é o principal instrumento de luta que nós temos para fazer o enfrentamento contra os patrões. E é por isso que ele é mantido aqui. Ele tem a expectativa positiva e nós também temos o dever de construí-la no dia a dia. Hoje foi um dia importantíssimo, um dia 15, um dia extraordinário, puxado pelos trabalhadores da educação, pelos estudantes. E no dia 14 de junho, é greve geral no Brasil para abar a reforma da Previdência e para libertar o presidente Lula. Obrigado. 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 Obrigado.